Olá, meus queridos, como vão vocês? No dia 6 de julho de 1957, um rapaz chamado Ivan Von tinha dois amigos. Ele achou que esses dois amigos deveriam ser amigos. Então, assim, ele apresenta, como muitos de vocês sabem, John Lennon, a Paul McCartney, ou Paul McCartney, a John Lennon. O problema é que as pessoas, com muita insistência, eles mandam em WhatsApp, Instagram e tudo mais. Mas eles postam a foto do dia 22 de julho, onde tinha um rapazinho de óculos ali no canto, assistindo um show do Square Man in Talkstay, Liverpool, na Roseberry Street. E é uma foto que não tem nada a ver, não é o Paul McCartney. O Paul McCartney só conheceria o John no dia 6 de julho, hoje, que é aniversário desse acontecimento. Então, vou contar para vocês o que foi que aconteceu, para as pessoas pararem de confundir essas fotos aí. Meu nome é João Amor, esse aqui é Beto Desculpe, vamos lá. 1, 2, 3, 4 Bom, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que antes do dia 6 de julho, existem fotos do Quarry Man, né, cara? E a primeira foto do Quarry Man, uma das primeiras fotos do Quarry Man que a gente tem, é do dia 22 de junho de 1957, onde ele estava ali na Roseberry Street, né, tocando ali, porque era o aniversário de... Era o aniversário... Era o aniversário... Era de 550 anos lá da emancipação de Liverpool lá, dada pelo rei chamado John, né? E aí, o que aconteceu? Eles foram fazer essa festinha lá e tal, né? E os Quarry Man foram convidados a tocar em cima de um caminhão também. Por isso a confusão, um caminhão de carvão, né? É engraçado, porque o nome Quarry Man vem de pedreira, de mineradores, aquela coisa toda, né? Que era da Quarry Bank High School, né? E aí, eles vão lá em cima desse caminhão, né, e tocam e tudo mais e tal. Só que apareceu uma foto onde tem um rapazinho no canto de óculos ali, olhando bem de lado ali e tal. E as pessoas ficam postando e escrevendo assim, olha, é o Paul McCartney, a foto do Paul McCartney, vendo o John Lennon lá no palco, meus queridos, não é nada disso, né? Então, vamos aqui elucidar isso aqui, colocar a verdade em cima disso, né? O John e o Paul só foram se conhecer um tempinho depois, no dia 6 de julho de 1957, em Wilton, né? O Ivan Vaughn era um amigo do John de muitos anos, né? Ele morava em Wilton e, se eu não me engano, o quintal, da casa do Ivan Vaughn dava pro quintal da casa da tia Mimi, né? Então, desde os 3 anos de idade que o John ficava perambulando na casa da tia Mimi, toda vez que tinha problema lá com a mãe dele, com a Julia, ou com o Alfred, o John acabou ele crescendo junto com o Ivan Vaughn, né? Era um cara que ele gostava muito e tudo mais. E foi amigo ali de toda a adolescência, aquela coisa toda, né? Então, o Ivan, pra vocês terem uma ideia, ele, quando os Quarman estavam montando a banda ali e tal, houve a necessidade de fazer o T-Chast Bass, né? Que era um baixo fecho, feito com uma caixa de chá, né? Eles colocavam um palco direcionando o carro de uma vassoura e uma corda e pum, pum, pum. Fazia o barulho. Eu até tentei fazer uma aqui em casa e tal, não deu muito certo. Deve ter pessoa que sabe fazer isso aí, né? E aí o Ivan Vaughn, ele escreve na lateral, né? The Ace on the Bass, né? Ele faz de brincadeira ele e o John, né? Escreveram ali nessa caixa de chá e tal. E quem tocava ali era o Langari, né? Que era o baixista dos Quarman, que a gente pode chamar assim, né? Então o Ivan, ele acabou ficando muito amigo do Paul já na adolescência e tudo mais. E sabia que o Paul era doido por música, né? Ele já escrevia alguma coisa e tal. Então o Ivan, ele vai, ele convida o Paul a ir até o Wilton. Porque no dia 6 de julho, na paróquia ali de St. Peter's Church, né? Da igreja ali de St. Pedro, em Liverpool, né? Ia ter um showzinho ali dos Quarman e tal. E ele falou assim, pô, tem um amigo meu que eu gostaria de te apresentar e tal. O Paul, a princípio, ele falou, não, não vou não. E o Paul também não usava óculos, né, meus queridos? Igual nessa foto que aparece no dia 22 de julho. Então o Paul fala com o Ivan, não, não tô muito interessado em não. Ele falou, vão, vai ter mulher pra caramba, vai ter cheio de gatinha aqui, não sei o quê. Essa é a real do Paul McCartney. Então ele vai, ele pega a sua bicicleta, né, cara? E vai até o Wilton, né, cara? E chega lá, ele encontra com o Ivan, vão, e eles assistem ali no jardim ali e tal. Porque é o seguinte, meus queridos, ali em Liverpool, na Church Road ali em Wilton, de um lado você tem a igreja de Sampita, né? E ali o que acontece? Ali também tem um cemitério colado com ela ali. Tanto é que o tio George, o marido da tia Mi, tá enterrado lá no fundo. Coisa que muitas pessoas não sabem, né? Além, claro, ali logo do lado tá o túmulo de Eleanor Rigby, logo atrás o túmulo de um tal de John McKenzie, que as pessoas falam que é o Father McKenzie, né? Então o que acontece? Todos os meninos ali do Quarry Man, a maioria deles, faziam parte ali da paróquia, de estudo de jovens, menos o John Leandro. O John Leandro é um sem-vergonha, mas aí os meninos, então eles arranjaram pra ser colocados. Porque ia ter uma parada, ia ter os cachorros policiais, né, cara, e tal, ia se apresentar, ia ter o vestido mais bonito, né, e tal. E a música seria de uma bandia local de outra, o chamado Quarry Man. Tanto é que tem aqui, deixa eu colocar pra você, um flyer de lá, né, cara, dá pra abrir aqui, e você tem todas, o sol tá batendo, todas as pessoas que vão, que iam tocar e participar e tudo mais. Isso aqui não é original, não, tá, meus filhos? Isso aqui vem dentro dessa caixa maravilhosa, né, que eu comprei há uns 10 anos e tal. Tem uma dos Beatles também, chama Lennon Legend, Illustrated Life of John Lennon, que tem um montão de coisinha, tem pôsteres e tal, da época e tal, então também tem isso aqui, né? Então o que acontece? O John tava lá, tocando lá com os Quarry Man, e o Paul viu o John pela primeira vez. Pela primeira vez? Não. O Paul já havia visto o John pelo menos duas vezes. Era Liverpool, não era Londres, né, era uma cidade não tão grande assim. Segundo o Paul, ele o viu uma vez, o John tava numa fila de uma soga, alguma coisa assim, ele viu e viu aquele Teddy Boy, é que ele chamou muita atenção dele, né? E uma vez também, quando o John entrou dentro de um ônibus, o Paul já estava, ele ficou olhando e tudo mais. Então pro Paul, quando ele viu aquele cara com aquela camisa xadrez vermelha lá, com aquele violão com o seu galotone inquebrável, né, cara, o Paul falou assim, ah, é aquele cara e tudo mais e tal. Então quando acabou ele sozinho, teve um intervalo que eles atravessaram a Church Road ali. E ali tem um, tipo, um teatrozinho, né, um prédio adjacente ali à igreja, né, do outro lado da rua. E foi dentro desse prédio que o Ivan Vaughn apresentou o Paul ao John, uma história que eu acredito que vocês estejam mais carecas do que eu de saber. Então foi assim, então essa foto, meus queridos, o meu problema com isso é o seguinte, as pessoas acreditam. Eu me lembro que há alguns anos, quando inventaram o WhatsApp, né, ficava rolando um vídeo que as pessoas mandavam pra mim como se eu nunca tivesse visto, era My Sweet Lord, né, com o Billy Preston tocando My Sweet Lord do Concert for George, né, cara, lá atrás em 2002, né. Então o que acontece? As pessoas postavam aquilo ali falando, olha, é uma reunião dos Beatles com Eric Clapton, aí tudo bem e tal, Phil Collins na bateria. Eu falei, não, não, gente, aquele cara aqui, ele é o Henry Spinetti, ele era um baterista, ele tocou com o Eric, tocou com o George lá no Gontropel e tal, ele não é o Phil Collins, não. Aí a lourinha que tava cantando Back Volk era a Linda MacArthur. Eu falei, não, a Linda MacArthur, você não pode ressuscitar, a Linda morreu em 98 ali, já era a cantora que acompanhou o George ali, as duas meninas, a moreninha e a loura, que cantaram com o George em 1991 na turna do Japão. Aquela banda toda, então eles começaram a inventar e colocavam nome esquisito, só faltava colocar o Mick Jagger lá no canto e tudo mais. Então eu tinha que ficar desdizendo isso aí, isso é um tanto quanto chato, porque você desdiz uma vez, duas vezes, quando chega na terceira vez já tá de saco cheio, né. E aí eu fico um pouco desapontado com o Beatles, mas não se passando isso pra frente, porque é tão fácil vocês comprovar uma coisa. Tem um site que se chama Savage Young Beatles, eu vou deixar aqui embaixo, eu pego diversas fotos pra fazer vídeo e tal, então tem de 1957 até 1963, tem praticamente, eu posso dizer, talvez todas as fotos possíveis, catalogadas, divididas por meses e até dias, onde você pode ir lá e fazer um estudo você mesmo, do Quarrymen, do Silver Beatles, dos Beatles, até lá em Hamburgo, aquela coisa toda, é de lá que eu pego muita foto. É muito legal o trabalho dos caras, é muito minucioso e tudo mais, e com história e tudo mais. O Ivan Von, ao longo da vida, ele acabou sendo reconhecido como o cara que apresentou Paul McCartney, é o John Lennon. Ele continuou muito, muito próximo aos Beatles, tanto é que na época da Apple, tinha uma ideia do John, do Paul, do George, do Ringo, de criar uma escola da Apple com outros ideais e tal, uma coisa mais progressista, aquela coisa toda e tal, e eles deram isso ao Ivan Von, pra ele poder desenvolver isso aí, porque ele era professor e tal, e aí acontece que acabou com todos os embrólios da Apple, acabou que se projeta, assim como a Apple Retail, negócio de lojas de roupas, aquela coisa da Apple Electronics, aquilo tudo, quando o Alan Klein chegou, até pro bem dos Beatles, o Alan Klein foi e acabou com aquilo ali tudo. Então, por volta de 1977, o Ivan Von foi diagnosticado com Parkinson, e ele tinha um convívio muito grande com o Paul e com a Linda, tanto é que lá em 1965, a esposa dele, a Jan, ela era professora de francês. Então, o Paul um dia foi até a casa do Ivan, pra eles poder jantar e tal, lá em Londres e tal, e aí o Paul perguntou pra ela, falou o seguinte, o que que rima com Michel? Aí ela falou assim, ma belle? Aí ele falou assim, e o que que isso quer dizer? Ela falou assim, my beautiful, a minha bela. Aí eu falo, ah, bacana, e como é que ficaria em francês? Essas são palavras que vão bem juntas, que ficam bem juntas, né? E aí ela fala, sou levon qui vont, trabien au samba. Aí o Paul, porra, vou ter que anotar isso aí, peraí aqui, agora é mais difícil. E aí ele anota tudo, e aí ele constrói Michel, né, Tanto é que ele dá um cheque poupudo pra esposa do Ivan Vaughn, mais tarde, por ter ajudado ele na letra de Michel. Então eles eram muito amigos ali, ainda gostavam muito deles. Em 77, ele é diagnosticado com a doença de Parkinson. Ele fala que o Paul esteve com ele a vida inteira, né? Mas ele sentia saudade do amigo John, então às vezes ele ligava pro John lá em Nova York, né? E o John, quando ele atendia o telefone, pra ele poder saber que era o Ivan Vaughn mesmo, ele perguntava, o que que você pintou do lado da caixa? Do T-Chest Bass lá do Party Man, né? Aí ele fala, né? Jive with Ive, the ace on the bass. Ele fala, ah, é você mesmo! Aí ele se batia o maior papo. Ele falou que tinha conversas longas com o John, né? Tanto é quando o John ficou sabendo que o Ivan estava com a doença de Parkinson, o John ficou mandando, perguntou se ele precisava de dinheiro, ele falou que não. Então o John mandou diversos livros, um livro de um cara que tinha uma doença, ele vai lá pro Tibete pra tentar achar a cura, né? Então o Ivan falou que recebia livros semanalmente do John e tudo mais, mas acabou que foi o John que partiu primeiro, né? A esposa dele, a esposa do Ivan, falou que o Ivan, ele ficou extremamente chocado quando ele ficou sabendo da morte do John, né? Diz que ele entrou pra dentro do quarto e ele chorou por um dia inteiro, né? Que ele não conseguia acreditar que alguém tivesse feito aquilo com um amigo dele. Ele continua um amigo do povo pro resto da vida até ele morrer por complicações da doença. Mas ele ficou eternamente, né? Ele será eternamente lembrado na história dos Beatles como o homem que apresentou o Paul, o John, né? Então, se não fosse por ele, meus queridos, até dá pra imaginar que Paul e John iriam se encontrar ao longo ali, porque os dois eram apaixonados por música. Muito provavelmente o Paul, talvez se ele entrasse pro ramo de música ali em Liverpool, ele acabaria esbarrando com o John ali com bandas e tudo mais, né? Mas aí talvez não seriam os Beatles, né? Então a gente, de certa forma, a gente deve toda a história dos Beatles, todo o prazer que a gente tem tido em nossas vidas com a música dos nossos meninos a esse cara, o Ivan Vom. Então, meus queridos, respeitem a história, essa história do dia 6 de julho, né? Então não fia foto de outro dia e tal só pra poder ganhar likes aí em Instagram e tudo mais, escrevendo bobeiras, né? Não era o Paul, não era o mesmo dia e o cara nem parecia com o Paul. A gente vive numa época onde que postagens da internet estragam realmente fatos históricos. Era um fato histórico tão bonito quanto a apresentação do John ao Paul, né? O Ivan Vom morreu em 1993 por complicações do mal de Parkinson, né? Mas antes disso, ele escreveu um livro contando como era conviver com a doença, né? E ele sempre teve o apoio de todos os membros dos Beatles e apareceu até no Get Back, uma pontinha. Um grande abraço pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto